Hoje, acompanhamos de perto o comportamento do dólar no mercado financeiro, utilizando como base o indicador quantitativo FSB Index. Este estudo busca oferecer uma análise aprofundada dos movimentos do dólar ao longo do dia, com foco em gráficos de 15 minutos, identificando pontos-chave e fornecendo insights para o próximo pregão. Fechamento e tendências do dólar A FSB Index ao analisar o fechamento do dólar, observamos que encerrou o dia em 4,9735, indicando uma variação positiva de 0,53%. O FSB Index, por sua vez, aponta uma tendência de baixa para o dólar nos últimos 15 minutos do pregão. Pontos importantes para observar Volatilidade na compra Em preços acima de 4,981,36 podem gerar um aumento da volatilidade, indicando possíveis oportunidades para operações de compra. Volatilidade na venda Em preços abaixo de 4,966,14 podem aumentar a volatilidade, sinalizando oportunidades para operações de venda. Possíveis gatilhos para próximo pregão Compra Em um rompimento acima de 4,981,36 pode ser um gatilho para operações de compra. Venda Em uma perda do suporte em 4,966,14 pode acionar operações de venda. Metas operacionais Compra O alvo da operação é a região dos 5,00. Venda O alvo da operação é a região dos 4,95. FSB Index durante o dia Em durante o dia, o FSB Index apresentou flutuações, indicando momentos de volatilidade e oportunidades de negociação. Sua capacidade de apontar tendências, como evidenciado na análise de baixa para o dólar nos últimos 15 minutos, destaca a utilidade desse indicador quantitativo. Disclaimer e observações finais Este estudo é realizado com base no indicador quantitativo FSB Index, em constante desenvolvimento e aprimoramento. Os alvos de preço não constituem indicações de compra ou venda, sendo apenas observações científicas do modelo. O site www.finvestmentes.com.br oferece estudos diários sobre o mercado financeiro. O site www.finvestmentes.com.br